Bom dia, bom dia rapaziada. Sabadão, oito e pouca da manhã e tamo indo fazer o nosso treino de sábado. O vídeo de hoje vai ser meio diferente, vai ser estilo vlog, acho que vocês vão gostar. Aos sábados a gente grava um quadro lá pro canal do Sua Melhor Versão. Se você não tá inscrito ainda no canal do Sua Melhor Versão, inscreva-se. O link vai tá no comentário fixado. É um canal que a gente criou pra falar de saúde, dieta, treino, né? Tudo pra poder ajudar aí vocês terem uma melhor qualidade de vida. Então aos sábados a gente grava um vídeo chamado Treine com a Gente. Onde a gente se reúne a Dani, minha esposa, o Marcelo da Lastra, que é um dos idealizadores do método 3xFit também. A Carol Braga, que é uma outra professora desse método. A Juliana Gesser, que é a nossa nutricionista da equipe, né? Do Sua Melhor Versão. E a gente faz o Treine com a Gente, que é um treinão dentro da metodologia 3xFit. A gente filma isso e coloca lá no Sua Melhor Versão pra vocês verem a gente sofrendo também. Hoje, a gente tá gravando nesse estilo um pouco diferente. Hoje a gente vai ter um convidado especial. É o doutor Luciano Regis, cardiologista do esporte. O pessoal que me segue lá no Instagram viu que recentemente eu tive na CIAP, Centro Integrado de Alta Performance, lá em Curitiba, pra fazer uma avaliação, que é um método de fazer uma avaliação cardiológica. O Luciano Regis e o sócio dele, o Alexandre Arraes, dois dos melhores cardiologistas do Brasil. Eles fazem uma avaliação realmente única, assim. Eles conseguem detectar problemas cardíacos 10 anos antes dos problemas cardíacos de fato acontecerem. Então, quando a coisa tá muito, num estágio muito inicial, eles conseguem detectar, tratar isso pra que não dê problema no futuro. Eles tão se tornando referência dentro da área do fisiculturismo, porque essa galera que enche o rabo de bomba acaba tendo muito problema cardíaco. E esses dois, o Luciano Regis e o Alexandre Arraes, estão literalmente salvando uma galera, impedindo que um monte desses caras vá pro paletó de madeira mais cedo. Acontece que quando eu fiz a avaliação lá, os caras fizeram maldade comigo. Os caras me colocaram naquela ergo-espirometria, que é na esteira com a máscara que não te deixa respirar, e meus irmãos judiaram, judiaram de mim. E eu sou um cara um pouco vingativo. Então, o Luciano me ligou e falou, cara, eu tô aqui em Balneário Camboriú, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, vamos, lógico. Ele o quê? Eu falei, vamos dar um treininho, bem de leve, no sábado. Aí ele, vamos, eu tô levando ele pra dar esse treininho de leve, vocês vão conferir aí como é que vai ser. Vão conferir o treino lá no, vão conferir alguns trechos do treino aqui. Vão conferir o treino com mais detalhes lá no canal do Sua Melhor Versão. E depois a gente vai também trocar uma ideia aqui sobre esse método inovador de análise, de prevenção de problemas cardíacos. A gente sabe que os problemas cardíacos estão entre os que mais matam no mundo. E atletas de alto rendimento, eles estão mais pré-dispostos a terem problemas assim, como morte súbita. Então, é muito importante o acompanhamento pra vocês aí que gostam de mim. É aqui que a gente vai pegar? A gente vai pegar o filmemaker aqui agora. Na frente do Ips. Ah, tá. E vocês que me acompanham, fiquem tranquilos. Meu coração tá de garoto novo. Fala aí, amor. Tá ou não tá o coração do papai aqui? Tá. É um jovem. É um jovem senhor. É de muito amor, amor, que eu sinto por você. O amor que eu sinto por você preserva meu coração. Dá sinal, meu amorzinho, aqui, pelo amor de Deus. Olha o nosso menino aí, ó. Nosso menino tá chegando aí. Lucas. Fala, povo. Bom dia, jovem. Fala, Lucão. Como é que tá? Dá um oi pra raça aqui que eu tô... Primeiro tem que aprender a fechar a porta, porra, antes de dar oi, caceta. Agora dá um oi pra raça aqui, ó. Salve, raça. Beleza? Bom dia. Lucas, vocês estão lá no meu Instagram acompanhando, moleque fera braba, filmemaker. Ele que faz as imagens da maioria dos reels nossos lá. E a gente tá indo lá pegar o doutor, tentar fazer ele sofrer o mesmo tanto que eu sofri lá naquela esteira maldita lá. Tá? Então fica ligado aí, daqui a pouco a gente volta. Bom dia, galera. Bom dia, meu irmão. E aí? Ó, vim hoje uniformizado, hein? Ó, uniformizado. Tudo bem? Tudo bem? Vou apresentar, hein? Ó, coloca aqui um eletrodo aqui, ó. Ah, positivo. A gente tá trocando ideia. Vamos lá. Vamos lá. Como é que tá? Tudo bem? Bem, cara. E vocês? Bem, tranquilo? Bom, rapaziada aqui, ó. Acabei de pegar um homem aqui. Opa. Tamo junto. Tô, Luciano Reis, Casca Grossa. Já expliquei aqui pra... Fazendo estilo vlog hoje. Nunca fiz... Acho que eu nunca fiz essa porra no canal, né, mano? É... É pra registrar teu treino com a gente, a minha vingança daquela esteira maldita que cê me colocou lá. Rapaz, eu tô preocupado, ó. Porque o treino desses caras é diferente, ó. Não, fica não. Teu coração vai aguentar. Vamos, vamos... Hoje eu vou testar teu coração. É. Teu coração tá bom no tal, Luciano? É... Não sei, sabe? O último exame foi... O que eu fiz, acho que foi no começo de 2000... Não, foi no final de 2022. Eu fiz um eco meu sozinho, assim. Tomei o aparelho? É, o meu fazendo assim e tal. Luciano, explica uma coisa. Por que que médico cuida dos outros e não cuida do outro? Por quê? Na verdade, a gente acaba se cuidando, assim, de uma forma muito... Empírica. É, não acaba sendo empírica, mas é desleixo mesmo, sabe? Uma forma desleixada de estar se cuidando. Mas não é que a gente não se cuida, né? Aquele médico que realmente faz estudar de física, cuida da alimentação, etc. Pra que ele tenha essa rotina, ele sabe que tá indo bem. Só que isso não é motivo de ele não fazer uma avaliação. Isso não é desculpa. Não é desculpa. Eu faço exames regulares. Agora, o exame de imagem tem um ano e meio, mais ou menos, que eu fiz uma última vez. Tá tudo certo, tudo bem, tranquilo. E assim, qual que é uma média de tempo, assim, pra... Pra análise? É, pra ficar dentro de um padrão que você... Olha, depende muito do que a gente encontra na primeira análise, nas queixas do paciente, né? Se o paciente, ele é um paciente que já tem uma vida saudável, não tem fatores de riscos, né, presentes no seu dia a dia. Ele é um paciente que não tem hábitos de vidas ruins, ele tem um hábitos de vida saudável, ou seja, não faz injetividade alcoólica abusiva, não fuma. É um cara que faz atividades físicas regulares. É um paciente que não tem obesidade importante, não tem obesidade central, assim, não faz uso de drogas ilícitas. É um paciente que, em teoria, exame de laboratório uma vez a cada seis meses e exame de imagem, dependendo do que a gente quer analisar, pode ser uma vez por ano. Quando o paciente já tem fatores de riscos, né, pô, o que esse fatores de risco já trouxe pro paciente? Que complicações que ele já tem? Aí você vai elaborar o plano pra esse paciente, pode ser feita uma avaliação a cada seis meses, pode ser uma avaliação a cada quatro meses. Se você vai instituir pra ele um tipo de tratamento, né, você pode trazer esse paciente mais cedo pra poder fazer uma análise dele, poder ver resposta terapêutica. Então, tudo é elaborado dentro da consulta, uma boa consulta, um bom exame físico, pra você poder conseguir traçar o melhor plano pra esse paciente. Então, assim, mais uma vez, acaba naquela questão da individualidade. Individualidade. Eu tava falando com a... Do paciente, né? Isso é importante, né? Eu tava falando aqui com a rapaziada aqui, antes de tu chegar, que a avaliação, nunca tinha feito uma avaliação tão completa, igual lá no SEAP, lá. E ali, naquela avaliação, foram feitos quantos testes em mim ali? Você fez eletrocardiograma, você fez análise de velocidade de impulso, que é o VOP, você fez a calorimetria, aí depois você fez o ecocardiograma convencional, junto com o ecocardiograma avançado, que permite me dar informação de danos precoces, que a gente utiliza a análise de estreia com trabalho miocárdio, tanto no repouso como no esforço. E fiz o dobro de carótidas, que é uma das... O que a gente coloca como protocolo da nossa avaliação. E depois você fez o exame de agroespirometria. Então, assim, pra aquele paciente que busca melhorar a performance, busca ter uma vida mais saudável, que ele quer ter uma longevidade, uma qualidade de vida melhor, são exames básicos, que a gente considera básicos, que não são básicos, né? Pô, avançadíssimo, né? Ele levou... A minha consulta lá, rapaz, ele levou umas 5 horas. É, ao todo, desde quando ele chegou pra fazer aquela orimetria, que tava em jejum, né? Fazer depois a consulta, fazer as análises do exame dele, a gente sentou junto ali pra poder analisar o exame junto, né? Isso demora, demora tempo. Análise do exame avançado, né? Levam 45 minutos, uma hora, pra poder fazer análise, quando o paciente acaba de fazer o exame comigo. Quando eu levo pra casa, eu levo mais tempo, porque depois eu tenho que olhar o prontuário do paciente, eu tenho que analisar novamente, porque a gente não lembra tudo na hora, então tem que estar analisando o prontuário novamente. Então, na hora ali, acaba sendo até um pouco mais rápido, né? Que já é demorado, você viu, né? Um ponto que é demorado, detalhe. Muito minucioso, né? Bem minucioso, o traçado das vias que a gente tem que fazer pro exame com análise estranha, com trabalho miocárdico, tem que ser bem detalhado, a imagem tem que estar muito boa, pra gente poder, justamente, ter a melhor resultado de análise, pra não criar nem doença e nem deixar de ver doença. E como é que tá, fala pra rapaziada, como é que tá o meu coração? Olha, o brigadeiro aqui, ele tem um coração muito bom, tá muito bem treinado, né? Depois, caso ele queira, né? A gente disponibiliza as imagens, pro pessoal fazer uma comparação. Ele tem um coração bem adaptado, tem um coração que a gente chama de... como se fosse um coração poupador, né, no repouso. Quando ele é exigido no esforço, ele responde muito bem. Mas ainda dá pra otimizar mais alguma coisa. Só que é um coração que tá muito bom, realmente. Coração de atleta, né, gente? Coração de atleta que cuida, tem uma rotina de alimentação saudável, de treinos, sono. É diferente. Não tem como você encontrar problema no coração desse paciente. A não ser que ele tenha alguma doença genética, a não ser que ele tenha alguma doença de fator de risco que ele nunca tratou. Mas não é o teu caso, você já vem acompanhando isso daí, né? Você tem acompanhamento médico com mais frequência. Por questões cardiológicas, eu ainda vou seguir perturbando essa galera há muito tempo ainda. Vai, vai, cara. E assim, traduzindo o que tu falou, em questão de saúde... Muito bem. Coração dá 100%. Muito bom mesmo. Em questão de rendimento, ainda dá pra melhorar. Por que dá pra melhorar? Porque você ainda não tem aquelas adaptações fisiológicas em grau máximo. Você não tem indato esquerdo aumentado, você não tem tom em tudo. E você pode trazer pra você condicionamentos que você ainda pode melhorar. Mas assim, qual que é o teu objetivo onde você quer chegar, entende? Na idade que você tá hoje, né? Não tô te chamando de velho, não é isso não, tá, galera? É que ele já tem outros propósitos. Que é diferente. É diferente de um cara de 20 anos que tá começando e quer explodir na carreira de luta, do esporte que ele tá se propondo a seguir. Ele já é um treinador, é um cara já bem sucedido, ele não tem que provar nada pra ninguém. Então, assim, será que ele precisa forçar tanto o coração assim? Lembrando que uma coisa que eu aprendi lá, e eu não sabia mesmo, olha só, eu estudo pra caramba e não sabia que você e o Alexandre me falaram que o atleta de alto rendimento, o risco cardíaco dele é muito semelhante a de um sedentário peso, né, cara? Sim. Quando o cara busca a alta performance, ele tá colocando o coração dele sempre no extremo, o corpo dele sempre no extremo. Então, até se eu não ver nenhum atleta saudável, do ponto de vista articular, muscular, quantos já não tiveram lesões, né? No coração vai ser a mesma coisa, ele vai ter adaptações quando ele tá em treino muito longo, em muito tempo treinando alta performance, as adaptações no músculo do coração são agressões no coração. Ter cavidades aumentadas, isso aí você tá colocando o teu coração numa condição de extremo, ele vai ter que se adaptar a esse extremo que você tá colocando, né? Chega um ponto que você vai ter câmeras aumentadas, você vai ter algumas câmeras do coração, como o ato esquerdo, o ato direito, o ponto aumentado, que isso te leva o risco aumentado de fazer arritmia. Só que não é todo mundo que vai ter arritmia, não é todo mundo que vai ter problema com esse tipo de adaptações que o coração acaba levando. Por isso que ele tem que ter um acompanhamento, só que a gente sabe que esse risco é aumentado no paciente que busca alta performance. Por exemplo, um paciente que faz muita endurance, por exemplo, um cara que é maratonista, o cara que é no triátil, o cara que é partida física para montanha, que treina muito em alta energicidade, faz ultramaratona, essas coisas, e esses caras já estão treinando mais de 20 anos buscando alta performance, esses caras têm boas classificações coronárias, os caras já têm mais risco de fazer fibrilação a triátil, ou tipo de arritmia, ou de adaptação do ato esquerdo, do ato direito, estão dilatados. Tudo isso gera para o paciente esse risco, que é semelhante ao cara que tá no sedentário. Se você fizer uma análise da estrutura, tanto o músculo cardíaco como o sistema de condução, do sedentário tem o risco por conta dos fatores de risco que ele apresenta, que é obesidade, hábitos de vida ruins. Geralmente o cara que é sedentário, ele é um cara que tem obesidade, obesidade central, o cara fuma, o cara bebe. Não estou dizendo que o sedentário é isso, mas quando você faz uma análise geral, a maioria traz junto consigo esses fatores. Sim. Entendeu? Então isso acaba gerando problemas. É o que a gente fala para a galera, a prática de esporte é saudável, você ser atleta não é saudável. Exatamente isso. Hoje, qual que é o melhor ponto de você ter vida saudável em termos de intensidade de exercício? É aquela intensidade de exercício que você está ali em moderada para altinha ali. Essa é a melhor condição, que é justamente onde você está no ponto máximo de... Não vou dizer ponto máximo, mas você vai estar no ótimo. No ótimo. Do que você pode trazer para o teu coração em termos de saúde, longevidade e menor risco de ter problemas. A gente chegou aqui na academia, galera, mas antes de eu desligar aqui para a gente continuar lá dentro, eu quero te apontar um negócio, duas coisas na verdade. A primeira, eu achei muito interessante na hora que tu viu o meu coração lá. Primeiro, rapaz, ia dar um cagaço. Ele começa a olhar, não fala porra nenhuma. Eu falo, porra, meu irmão, o que que... É um atleta de endurance, é um cara e você... De luta, de luta. De luta, de luta, né, cara? Você tem um pouquinho de aumento e um pouquinho de hipertrofia, aquelas adaptações, mas ainda não é aquela adaptação absurda que a gente vê em pessoas que geralmente estão naquele auge de treinamento de buscando muita coisa. Você está moderado ali, entendeu? E também não é aquele coração do cara que faz só maromba. Não. É um meio termo. É um meio termo. Entre os dois. Bem comum encontrar um atleta de luta. Porra, olha que legal. Detalhe, tá? Quando você tem esses dois componentes, né, tanto de força como do endurance, são os melhores corações. Valeu. A gente observa na prática que são os caras que têm melhores corações, menos lesões, mais adaptações, geralmente o cara está muito mais treinado, o coração tem um trabalho melócrático, digamos assim, mais otimizado. É um cara que quando você vai olhar o exame da egoexperimetria dos caras, os caras são... Tem uma egoexperimetria muito boa. Porque os caras fazem muito aeróbico, os caras fazem muita força. Entendeu? É o que a gente vai fazer agora, eu vou testar teu coração. E eu vou deixar... E a última coisa antes de a gente ir pra lá pra dentro, eu fiquei impressionado com aquele exame que você faz, você consegue prever... Não, não prever. Você consegue identificar problemas que serão problemas daqui a 10 anos, né? Como é que é esse lance? Na verdade, não é porque serão problemas daqui a 10 anos. Eu já estou vendo antes dos exames convencionais, lesões bem mais precoces. Inclusive, bem antes do que uma ressonância, você também falou, né? A ressonância, ele é muito boa, usando o padrão UOR, pra você ver função ventricular, tamanho de cavidade, etc. Só que os danos por cardiofocicidade, ou por lesões, que você ainda está numa fase muito inicial, ele não vai pegar. Por quê? Porque ele não está vendo pra você só o endometrio, o endocardio, desculpa, o endocardio. Ele está vendo toda a parede do coração trabalhando. Se você tem uma alteraçãozinha só no endo ali, mas você tem o meso e o epi trabalhando bem, isso são camadas do músculo do coração. O coração tem as paredes, e essas paredes, quando você analisa ele por estrutura, você tem a parede de dentro pra fora, né? O contato da cavidade que de dentro pra fora. Você tem o endocardio, o mesocardio, o epicardio. Pra você ter alteração no exame ecocardiograma bidimensional, sinais avançada, ou na ressonância, você tem que ter essas paredes já com uma estrutura um pouco mais abalada, você está muito mais avançado. No exame de um strain de trabalho miocardio, você já consegue ver alterações no início ali, porque a primeira parede que sofre é o endocardio. Então eu já consigo ver sofrimento ali. Se está sofrendo aqui, é porque você já está tendo comprometimento. E lá na frente vai comprometer as outras camadas. As outras camadas. E quando você vê um exame no ecocardiograma bidimensional já com alterações, é porque aqui já está muito avançado. Entendeu? No endo, né? Galera, a parada é a seguinte. Vai ficar, o editor vai colocar o Instagram do Luciano, do Alexandre e da clica. Alexandre está faltando vir com a gente aqui, hein? É o próximo. Ele me botou pra sofrer na esteira legal. O teu treino vai ser mais light, não quero assustar ele, mas o dia que o Alexandre vier aqui, a gente vai pegar ele. E a gente vai colocar, o editor vai colocar o Instagram da rapaziada aí. E entra em contato lá com a CIAP lá, meu irmão. São Paulo e Curitiba, né? São Paulo e Curitiba. São Paulo e Curitiba. Se falar que é meu seguidor, ganha um cafezinho. Um cafezinho caprichado. Ganha café, vai em jejum, vai ganhar whey, vai ganhar frutas. Eu ganhei um whey, meu irmão. Coisa linda. Então, segue os caras lá, vale muito a pena ver como é que está o teu coração. Uma das maiores causas de mortalidade no mundo, né? Coração. Coração. Problemas cardíacos realmente mata mais que câncer, né? Aí, ó. E geralmente não te dá a oportunidade de resolver quando dá BO. Então, é melhor... Nesse caso, realmente... Prevenção. 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 A melhor coisa que tem. Quando você sabe do problema que você está começando a causar no teu coração, se você intervém antes, você evita muito problema. Você aumenta muito a tua longevidade, a tua condição, a tua qualidade de vida. Sem sobra de dúvida. E vocês sabem que eu não indico coisa ruim. Eu só ando com os melhores. Então, meu irmão... Poxa. Vai lá, procura esse cara aqui, procura o Alexandre. Marca a avaliação de vocês. Melhor prevenir do que remediar. Fechou agora? Vamos lá pra dentro, que agora quem vai sofrer... Agora que sou eu o problema. Vamos lá. O que você achou do dinamismo do treino, da capacidade de a gente fazer um treino puxado em coisa de meia hora? Eu vou dizer, cara, esse treino é todo tempo intenso, gente. Vocês parecem... Quando eu cheguei aqui, eu olhei assim, ah, pô, tá ali seis tipos de exercícios pra fazer. De boa. De boa, não, né? Eu já sabia que eu ia me ferrar. Eu já sabia disso. Só que eu não sabia que eu ia me ferrar tanto. Tá? Do tanto que eu tô ruim na parte aeróbica. Que eu tenho que melhorar isso aí. Mas eu já expliquei pra eles que eu tava com destreino há um bom tempo, né? E o treino meio ruim, eu já sabia que ia ser ruim. Mas a capacidade que você tem num treino desses, de você ter uma alta queima de calorias, tá? Alinhando força, alinhando a parte cálipulmonar em termos de condicionamento físico, ele é realmente formidável. Eu senti na pele isso aqui. E eu vi o tanto que eu tô ruim na parte aeróbica, que eu tenho que melhorar muito. Muito. E quando você faz um treino desse aqui, que você, cada vez mais você vai estar melhorando, eu não tenho dúvida que tua capacidade física, cálipulmonar vai estar elevada. Quando você me perguntou no primeiro vídeo lá, né, vindo pra cá, como é que tá no coração, cara, ele terminou as cinco séries. Eu fiz só duas séries, morrendo. Ele fez as cinco do que era programado e depois foi treinar ainda com o pessoal aqui do outro grupo, sobrando energia pro cara. Cara, isso é um cara muito bem treinado. Eu sei que o coração dele é bem treinado porque eu fiz o exame dele. Eu sei como ele que tá, ele já sabe como é que tá o coração dele, ele sabe que o coração dele tá muito bem. E isso você pode construir também, fazendo esse tipo de exercício.